It's time! Atualidades Esportivas Trocação Pura 5 horas mais 33 minutos 20, 1,8 graus da temperatura O que que é agora? O que que é agora, Serginho? Trocação Pura E Red Corner De São Francisco, Califórnia Ladies and Gentlemen Welcome Ribeiro Neto Red Corner? Estou aqui, então vou agora, Serginho É uma denúncia? É uma denúncia? Por que? Red Corner? Sim, mas é o campeão Campeão sempre luta no Corner Vermelho Ah, eu não sabia disso O senhor se informe direito, o senhor não entende bolhufas de trocação e vem e bebe Dá pitaco aí, Tchê? Tá bom Mas respeito com o Sérgio Boas, rapaz Campeão sempre é vermelho, falou o Serginho Segue aí, Serginho Opa, opa Aí, aí é contigo, Matheus Não, no UFC Não, 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 não Aí eu respeito as opiniões É a opinião que tu tem No UFC o campeão sempre é o vermelho Tá certo, né, Matheus? Claro Claro, é que eles não entendem nada de UFC Eu só É, eu não entendo Amanhã tem Thiago Marreta e Johnny Walker Dois braços Mas antes do trocação, eu quero dizer que nós estamos no ar para FAC Materiais de Construção O NIL Uniformes Esportivos Personalizados E Mercadão da Informática A maior variedade Mercadão da Informática .com.br E ali, ó Troca Por ali, ó Aqui, meu garoto Aqui, isso Ali Onde é que tá? Calma Onde é que tá? Ah, Luber Corretora Faça o seu seguro Com quem entende do assunto Contate pelo WhatsApp 982095354 Repita 982095354 Mais de 15 anos de experiência Segurando que você tem de mais valioso Planos de saúde PET Veículo Casa Empresa Vida Pensou em seguro? Pensou em Luber? O seguro Faixa preta É É Eu achei que o Vaguinha era louco Eu achei que o Vaguinha era louco Tá aí, nós vamos sair na mão Vamos ficar lendo Merchan Não, vamos dar Vamos dar Só respeite os patrocidadores Vamos botar ordem na casa Deixa eu ler O tema da Do nosso trocação de hoje Tá bem Vamos lá Como o Inter deve parar o ataque do Galo É aprendendo com o Palmeiras? Repetindo a estratégia do Palmeiras? É com a dupla Lindoso e Dourado? É com o Bruno Mendes que vai ultrapassar o Hulk? Ou o Galo é superestimado? Não Eu quero começar porque o seguinte Essa enquete está errada Opa Tá faltando uma alternativa na enquete Qual? Que é construir um muro Na frente da zaga do Internacional Até já liguei para as olarias do Rio Grande do Sul aqui Vamos mandar tijolos lá para o Mineirão Para erguermos um muro Na frente da defesa do Internacional do Gão do Inter ali E eu tenho contato no Vaticano Se precisar reforçar a reza Está lá também, tá? Vocês são muito pessimistas Até parece que não foi esse Internacional Que foi no Maracanã e meteu 4 no Flamengo É isso aí Muito bem, Esther Aprenda com a Esther Sabe? Respeite o Internacional, rapaz O Inter foi no Rio, no Maracanã E meteu 4 no Flamengo Aí vai ficar com medo do Atlético Mineiro O que vocês estão pensando? Eu estou mandando fazer um muro Não estou se respeitando o Internacional Foi o resultado fora da casinha Fora da curva no Maracanã Os 4x0 para o Inter contra o Flamengo É, e aí depois daquele resultado O Inter não perdeu mais nenhuma no Campeonato Brasileiro É, viu, é É, é isso aí Mas é que só jogou com o Flamengo depois, né? É, não, não, não Isso aí O Fortaleza é time ruim agora Ah, tá O Fortaleza é ruim O Fortaleza é o novo Flamengo Contra o Esporte Recife Contra o Fortaleza e contra o Bahia O melhor jogador em campo é o goleiro Daniel Boa, Paulinho, boa Todos vocês estão certos E todos vocês estão errados Sabe por quê? Porque o seguinte Inter e Atlético Mineiro Vamos partir para a obviedade, tá? O Atlético é mais time que o Inter, correto? Ninguém discute Né? Perfeito O Atlético joga em casa com torcida O que é uma vantagem? Ninguém discute É ou não é? Isso O Atlético está sob pressão E precisa do resultado Ou seja, vem animadinho Correto? Concordamos Só que Sob pressão não é animadinho, Ribeiro Sob pressão é sob pressão Sob pressão é querendo Atenção, atenção Denúncia Quero participar do programa Wagner Vaguinha Martins Ah Foi de beijo Nunca ouvi falar desse aí Não, não, peraí O Vaguinha pedindo para trabalhar É uma coisa que eu não quis Na sexta-feira ainda Na sexta-feira Vaguinha não O Vaguinha me deixou aqui Pô, Vaguinha Vaguinha diz o seguinte O guerreiro está cansado É Primeiro o Vaguinha pede para sair A Vaguinha pede para voltar Então assim, todos vocês estão certos Esse é o quadro Agora tem o seguinte O Internacional tem que ser o que é É inteligente e cirúrgico Ao dizer isso, Estéreo Eu estou falando que ele tem que realmente se espelhar na defesa do Palmeiras Só que a defesa do Palmeiras só não foi vazada por incompetência do Atlético Vou te dar dois lances emblemáticos O pênalti perdido pelo Hulk no primeiro confronto E o gol inacreditavelmente perdido pelo Vargas Que me lembrou Agora se o seu Vargas não faz aquele gol Você está dizendo o que aqui? Pois é Oportunismo Então é verdade Me lembrou sabe quem? Everton, Cebolinha contra o River Plate Eu não consigo esquecer o que aconteceu em 2018 Nossa senhora E perdeu o gol feito Nossa senhora Caiu tudo na conta do Brasília E aí ficou tudo na conta E a culpa do Bressan não é do Bressan É do Paulo Miranda O rei das câimbras Vocês estão comparando Um mete a mão na bola E o outro que é o culpado Como é que esse debate Não, não, não Vamos botar a ordem É, o debate é o Inter Desculpa o Inter Então assim, o Inter tem que ser cirúrgico, inteligente Entendeu? Vai ter que contar Tá, mas o que o Palmeiras fez, Ribeiro? O que o Inter tem que fazer? O Palmeiras armou um ferrolho, cara Mas como é que se arma um ferrolho? Foi humilde Foi humilde Como é que se arma um ferrolho contra o Atlético Mineiro? Não entendi Como se arma um ferrolho como o Atlético Mineiro? Bom, aí, velho, é o seguinte Como é que tem que ser o ferrolho do Inter? Tu pode jogar com duas linhas de quatro Né? Tu não precisa fazer a linha de seis do Filipão contra a LDU, tá? Porque tu tem que jogar reativo Para tu ser o esquema reativo É O esquema reativo É, é, é Olha aqui, Ribeiro O esquema reativo tem que surpreender o adversário Explicando o esquema reativo até a seis, tá bom Também não é Tu tem que ganhar o resumo de tudo Então vou dizer pra vocês O resumo é ganhar a segunda bola no meio Foi como o Inter ganhou do Flamengo Flamengo é que tac, 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 tac Roubou a segunda bola, sai em velocidade Que é o que esse melhor Que é o que de melhor esse Inter está a fazer Vamos ser humilde Rouba a bola, segunda bola E surpreende Porque essa defesa do Atlético também vaza Vamos ser humilde Aqui, ó, agora Vamos ser humilde Sexta-feira Vocês querem ganhar do campeão brasileiro Vamos empatar Sexta-feira Sexta-feira Me serve? Sexta-feira, às 5h40, tá? Anota e me cobra no sábado Às 11h15 É pra te ligar? Lindoso, melhor em campo no Mineirão É pra te ligar? Quem? Não, botar no ar Botar no ar Lindoso? Lindoso, melhor em campo no Mineirão Ah, isso significa o que? 0x0? Não 1x0, Inter Isso significa que o jogo foi terrível 1x0, Inter 1x0, Inter Com uma boa partida de Rodrigo Lindoso Isso significa Aliás, desculpa Não é uma boa partida de Lindoso Mais uma boa partida de Rodrigo Lindoso Isso significa que o torcedor colorado está chorando de campo Desde que entrou no time O Inter não perdeu mais nenhum jogo no campeonato É mesmo? É Olha aí Ah, então é graças ao Lindoso Alô, Tite Não, o futebol é coletivo Mas o Lindoso faz parte dessa construção Temos um bom jogador aqui Se quiser em janeiro Na janeiro de janeiro O Tite convocou o volante errado, Paulinho Levou o volante errado E o pessoal da Europa está comprando o jogador errado Comprem Lindoso É o cara Não, assim É claro Vamos voltar então para os pezinhos na terra, né É óbvio que vai ser difícil, né Vai ser muito complicado Só que tem o seguinte Vamos respeitar a camiseta do Internacional, tá Vamos respeitar O Internacional já comprovou que é possível fazer milagres Fez um lá no Rio de Janeiro Foi um milagre, né Difícil repetir Mas ainda assim Eu acho assim que o Atlético O tema é trocação, né Então tu especializa, Serginho Aliás, sabe que eu estudei um ano de boxe com o teu professor, sabia? O Bahia O Bahia está em Barcelona, de segurança Eu estudei um ano com ele de boxe Agora é o Rogerinho Então assim, ó Eu sei que o Galardinho foi lá também, né Foi Enfim Estudei na época, né E Então assim, ó O Internacional O Atlético Levou no rim A eliminação do Atlético na Libertadores Foi aquele no rim Que deixa o cara cambaleando O cara te acerta no rim Tirou o ar Tirou o ar Tu fica Tu fica mal É um galo sem ar É isso aí E eu acho que o Atlético ainda Vai entrar em campo Mal Sabe? Porque não é assim, sabe? Não é assim Foi uma eliminação surpresa Todos contavam com a classificação do Atlético E acho que isso pode favorecer o Internacional É o que eu tenho em mente, assim Sabe? É assim, a gente não está esperando que o Inter vá lá no Mineirão E faça quatro gols também no Atlético Mineiro É como vocês disseram Um empate é um bom resultado para o Internacional Contra o líder do campeonato Fora de casa Quem faz menção ao jogo contra o Flamengo Está esperando 4x0 Desculpa Não adianta citar Flamengo Mas é porque E não querer dizer para o torcedor É porque a gente cita o jogo contra o Flamengo Porque o Flamengo era amplo Favorito E tem Nilson maior que Nacho Fernandes Ah, hoje está jogando mais Hoje é Hoje está jogando mais mesmo Eu quero opinião É um absurdo É uma brincadeira, ó Nacho Zaratio Hulk Savarino Que deve jogar Esse quarteto aqui É brincadeira Eu quero a opinião da Michele Como é que o Inter É isso aí Michele, por favor Eu quero a do Piquão depois, tá? Combinado É... Eu acho que o Inter deve fazer o que vem fazendo Eu acho que o Lindoso não é nem um primor Mas está funcionando E está jogando um futebolzinho meia boca Mas é o que tem para hoje Porque não se organizou o time Desde o começo do ano Então eu manteria dourado e Lindoso Ou eu faria um 4-1-4-1 Com o volante à frente da zaga Perseguindo o Nacho Olha aí Aí tu deixaria o Dourado ou Lindoso? Aprendam com a Michele Aprende aí, Tagorjank Tá? Um na frente do volante E o outro como volante à frente da zaga Picão, por favor Dá para fazer essa dupla à frente desse volante Com o Lindoso Lindoso ou Dourado E Edenilson Enfim, variar Muito bem, muito bem O seu Picão, boa tarde Boa tarde O senhor vai bem? Boa tarde, Roberto Vou muito bem, senhor Olha, eu vou melhor agora Com a sua participação no programa Por favor, presente, presente O que o senhor tem a dizer A respeito do assunto da autoração, por favor Eu não faria o 4-1-4-1 da Michele Eu manteria o esquema do Internacional Com o Rodrigo Lindoso E o Rodrigo Dourado E colocaria o Moisés no lateral Porque eu acho que ele vai dar Uma contenção melhor do que o Paulo Vítor Nem Moisés Eu apoio Moisés é titularíssimo do Internacional Titularíssimo Assim, eu sou um grande defensor do Moisés Mas eu acho que é um grande mito Uma grande lenda urbana Que o Moisés marca melhor que o Paulo Vítor Ah, considero Para mim Não é Considero, no geral O Paulo Vítor mais jogador que o Moisés Mas para mim Moisés é mais marcador que o Paulo Vítor O Tagorei vem me dizer Para mim é lenda urbana Para mim é lenda urbana Diogo pode participar aqui No jogo que o Paulo Vítor foi muito bem O Patrick ajudou muito ele a marcar Estou convidando o Diogo Rossi Para dar a opinião Por favor, se ele se... Também reforça Hoje é carapito final Jornada esportiva Entendeu? Cara grandão, né? Muito bem Será que ele se... Se conseguiria Ah, nos dá uma surra Nos dá essa... Tudo bem, senhores Boa tarde Boa tarde Qual exatamente é o debate dos amigos? Mas eu respeito o debate Amo a Diogo Mas aí é lamento Pelo amor de Deus, Diogo E a culpa é do Céu A culpa é do Céu Graças a Deus Graças a Deus que eu cheguei, né Ribeiro? Porque colocar o Moisés titular para o Paulo Vítor reserva é uma vergonha Muito bem, Diogo Que bom que tu foi contratado É uma vergonha, né? Você só pensa num ataque O Diogo... É uma lenda urbana que o Moisés marca mais que o Paulo Vítor É uma lenda urbana Tá Igor, tu só grita porque tu não consegue justificar isso Grita mais Quais são as duas atuações do Paulo Vítor recentemente Graças a Deus, Paulinho E contra o Flamengo Ele não teve problema defensivo nesses dois jogos Vamos ouvir o Diogo, tá Igor? Não, graças a Deus Graças a Deus a Banchi tem o melhor plantão esportivo do Brasil O Paulo Pires E é verdade Quanto foi Flamengo e Internacional no Maracanã? Ah, só assim então Eu tô perguntando E quem era o titular lá? No jogo que deu tudo errado pro Flamengo No jogo que deu tudo errado pro Flamengo Ah, o Inter não tem mérito então, é isso? O Inter é sem mérito Essa é uma boa pergunta Uma vez choveu um meteoro na terra Uma vez E depois todas as previsões de chuva foi de água A partir de agora então Em todos os jogos com o Paulo Vítor O Inter vai ganhar por 4% Eu vou fazer uma pergunta Desde então a previsão tá dando certo Porque foi Paulo Vítor contra o Bahia Foi 2x0 o Inter O poderoso Bahia A pergunta é a seguinte O poderoso Flamengo meter 4 Vocês viram realmente com os olhos Flamengo Internacional? Eu vi, ô Ribeiro O Paulo Vítor é um jogador que é mais rápido que o Moisés na recomposição Muito bem Ele tem a perna mais comprida que o Moisés Ele é melhor marcador que o Moisés Taigor, tu lembra? Lembro? Como é que foi o Paulo Vítor defensivamente? Lembro, lembro, lembro Ele teve a ajuda do Patrick Perdeu todas Não perdeu todas Não perdeu todas Não, não, não foi Não foi uma Eu vou te mandar aqui Então tá Então eu vou te mandar Mas aí tu vai ter que aceitar o argumento Se eu te apresentar números, tu vai ter que aceitar o argumento Não me vê com o número quantitativo Não, 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 não Eu quero o número qualitativo Esse foi aquele jogo que o Everton Ribeiro praticamente não jogou nada? Ah não Só Aqui eu não consigo me lembrar Tô com dificuldade de memória O Paulo Vítor matou o Everton de memória Foi muito mal o Everton Ribeiro Ele deu duas fintas do Paulo Vítor no segundo Se o senhor não lembra? Ah, então as fintas foi tudo que ele conseguiu fazer Fazer um contra um Melhor em campo Olha, melhor em campo pra mim Jogo Rossi Jogo Rossi Negacionista da bola é o Jogo Rossi Concordou comigo Hoje eu não posso votar em ninguém A não ser Ribeiro Neto O retorno Começou a confraria Ai, 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 ai Ah não, Sérgio Ô, Taígor Nós vamos ter que combater essa confraria aí Antes de eu fazer o meu voto Eu quero saber quem é que vai ficar responsável pelas escalas É o Ribeiro? É o Taígor, João Ah, é o Taígor Ah, então desculpa, Ribeiro O meu voto vai pro Jogo Ah, não Eu achei que ia votar em mim Eu achei que ia votar em mim Não Eu voto em Ribeiro Neto Obrigado, Dávila Tamo junto, viu, Ribeiro Foi o Dávila que votou em ti Tá, Ribeiro Só pra deixar claro Ele vai conhecer as vozes Ele tá conhecendo as vozes Eu voto no Paulo Pires Que é sempre o melhor de todos Ah, isso aí, Ribeiro Tamo junto, ó Ah, que confraria Ele é o melhor de todos, sempre Sempre Eu voto em mim mesmo Muito bom, João Ah, não, não Pra matar o Guerreiro O Guerreiro não tem humildade Não, de fato eu fui muito bem Ô, Sérgio A manicure da Band vai ter trabalho É, nossa senhora Estamos atrasados, Serginho Estamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau